Olha, quem não quer passar férias no Rio Araguaia com música e comida boa? Ótima pedida para o mês de julho. E você vai ver que música e peixe ao molho combinam muito bem. Não é à toa que Aruanã é uma das cidades mais procuradas por turistas em Goiás durante as férias de julho. Praias lindas no Rio Araguaia, um pôr do sol de tirar o fôlego e muita música e comida boa. E o que não faltam são receitas de dar água na boca. E a gente vai aprender juntos a fazer um pintado ao molho. Então, anota aí os ingredientes. 2 kg de pintado cortado em postas, 2 pimentões, 4 batatas, 3 tomates, 2 cebolas, tudo picado em rodelas, 200 ml de leite de coco, cheiro verde a gosto. E quem vai ensinar essa receita maravilhosa pra gente é a Isabel, ela é natural do Pará, mas mora aqui em Aruanã há 23 anos. O primeiro passo foi temperar o peixe, né? Picar, temperar, usei alho, sal, pimenta de cheiro e uns temperinhos, né? Fica a critério. A mistura daqueles temperos desidratados. Desidratados. É. E aí você deixou marinando quanto tempo? Já tem umas 5 horas que eu temperei ele. A gente vai montar, né? Na panela. Esse aqui é aquele feito em camadas? É, em camadas. Geralmente eu gosto de colocar a cebola primeiro, né? Isso sem ligar a panela por enquanto. É, não pode ligar agora, só depois, né? Agora você vem com o peixe e vai colocando a camada, né? Pimentão. Não precisa colocar água? Geralmente tem gente que coloca, mas os ingredientes que eu coloquei todos vão soltar água. Então a gente tem que deixar ele cozinhando no fogo baixo, né? Aí vê se tiver necessidade, coloca. Se não tiver, não precisa, né? Beleza. Enquanto isso, a gente vai de música. E música boa, porque um prato gostoso também pede música excelente. Vamos lá. Querem uma vida tranquila, regada de amor. Mas você sabe, não se vive sem mim. Então pode crer. A vida ensina o caminho pra quem sabe sofrer. Não quero mais saber. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de onde vocês são, onde vocês nasceram. Há quanto tempo moram aqui em Aruanã? Vamos começar então com a Sara. Bom, eu nasci pra ser uanense, apesar de ser goianense, né? Natural de Goiânia. Mas aqui eu encontro calor, eu encontro amor, eu encontro natureza, música. E assim eu me formei e assim eu quero ser e repassar o que eu aprendi através da música. Você, Alê? Olha, eu, minha família é toda daqui, né? Sempre foi. Minha família nasceu, foi criada aqui. Inclusive a avó é indígena. Exatamente. E só que eu passei a minha infância e adolescência em Goiânia. Meu pai militar, depois que ela aposentou, voltou para Aruanã. E desde então estamos aqui. E falando em regionalidade, não podia faltar música que remete ao Rio Araguaia e Aruanã. Aruanã, praia, então uma coisa mais praiana com uma letra que eu compus, que cabe muito nesse momento agora de ressignificação que a gente está, que agora é o Saralé. Apesar de sete anos juntos, tocando, a gente resolveu criar algo novo, ressignificar e trazer a nossa mensagem. Enquanto a música segue, nosso peixe ao molho já está quase pronto. Trinta minutos se passaram, já está aqui com um cheiro maravilhoso. A gente já acertou o sal, né, é bom o pessoal experimentar. E agora o que que entra? Agora eu vou colocar o leite de coco, né, e o cheiro verde. Vamos lá. Pra finalizar. Aqui, ó, o recipiente é grande, mas ela vai colocar metade disso, né, cerca de 250 ml. 250 ml só, né, só pra dar um gostinho. E não mistura, tem que deixar desse jeito, porque senão você vai desmanchar o peixe. É, não pode misturar, tem que só colocar por cima. Agora o toque final. Cheiro verde. E se música e comida ficam melhores quando são compartilhados, a gente chama todo mundo. Hummm. Maravilhoso. Pra esse lugar não vou mudar, o que passou, ficou. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.